É foda, mano Eu tô com os parceiro aqui na RDC Pega a visão, o que eu vou falar pra você Me pararam na rua, tu canta mal, malzão Eu posso cantar mal, mas tenho um bom coração Eu só queria ficar um pouco com ela Apenas sei que ela tá nem aí pra mim E minha família já viveu numa favela E perguntou pra Deus por que minha vida é assim Mais pra frente, vamos ver o que vai dar Eu não ligo pra essas falas e críticas não Mas com certeza vão querer me derrubar E Jesus Cristo não vai me deixar no chão Eu vivo olhando pra ela dentro da nave Abre a janela, já que sou cria da minha favela Hoje é sexta e vai ter Mandela Eu mando mensagem, ela não quer sair Achou que ela não tá mais afim Pega o piririm, bate o radinho Manda um WhatsApp pro MC Clebinho Fala MC Clebinho Aqui, sabe aquela mina lá que eu te falei, mano? Não tá nem aí pra mim não, parceiro Dá ideia aí Ah, meu camarada é foda, tá ligado? Seis de correto, sei que cê tá passando Só cola aqui no estúdio, pô Mensagens subliminares Já percebi sem tensão, sem falar nada Eu já peguei tudo nos ares Subiu pelos ares Me sinto igual ares Numa guerra de olhares Mensagens subliminares Subliminares Eu passo de nave, ela olha pra mim Olho pra ela, sei que ela me quer Vestido da prada, unha de acrigel Bolsa da Armani, iPhone 14 Desde menor essa mina me olha Sorriso pra ela e ela se molha Foda que eu era o menor sonhador Com persistência eu fiz minhas notas O hoje é foda, não deixa subir Onde eu passo essa beat me nota Vamos dar uma volta, fazer anedota Cortando de giro que é mana da braba Imagino ela na minha vida Eu ia lá nessas preliminares Imagino você só de calcinha Só vejo mensagens subliminares Mensagens subliminares Já percebi sua intenção sem falar nada Eu já peguei tudo nos ares Subiu pelos ares Me sinto igual ares Numa guerra de olhares Mensagens subliminares Subliminares TEC 2